E a Hora do Horror do Hopi Hari é o evento mais aguardado do ano lá no parque. Enfim, o Hopi Hari revelou todos os detalhes que terão nessa edição. E vocês estavam muito curiosos e pedindo para a gente fazer um vídeo explicando para vocês. E como é que a gente ajuda muito, dando dicas, é óbvio que a gente ia fazer. Então, vamos lá entender. E eu sou o Fagner. E eu sou o Alisson. E esse é o canal RapFan, o canal que fala tudo, tudo sobre parques. Então, hoje a gente vai falar sobre a Hora do Horror, como já citamos. Mas antes, se inscreve em nosso canal, porque a gente vai fazer dicas, vai mostrar como vai estar o evento lá no parque mesmo. Então, aproveita aí e ajuda a gente e já se inscreve. E a Hora do Horror é o evento mais aguardado do parque, o evento que mais movimenta o parque. É quando tem os labirintos, quando a gente fica ansioso para descobrir o tema, quando tem aquele show de abertura. É um baita espetáculo, né? É um baita espetáculo. Apesar do evento estar um pouco diferente esses últimos dois anos, por causa da pandemia, ainda assim é um momento muito aguardado. É como se fosse o carnaval dos parques de eventos de terror. Tem muita similaridade, né? A gente fica com as dúvidas aí para descobrir o enredo. É muito parecido, é muito parecido. E isso não é diferente, gente. Na Hora do Horror é assim, na Hora do Terror lá do Mirabilândia era assim. Era do jeito no Playcenter, também lá no Universal em Orlando. É sempre a mesma coisa. Nos parques pelo mundo, que tem esse mesmo formato de evento, né? É tudo muito gostoso. E só para introduzir aqui um pouquinho para vocês. A Hora do Horror começou no ano de 2002 com o tema O Medo Nunca Foi Tão Real. Nesse ano, o parque já vinha dando algumas dicas, né? Que seria a comemoração de 20 anos da Hora do Horror. Sim, mas só agora, na semana passada, que eles revelaram finalmente o tema. A gente sabia que seria os 20 anos, as 20 edições da Hora do Horror comemorativa em uma edição. Só que sempre tem uma trama, alguma coisa que conecta tudo isso em uma só. Então essa Hora do Horror vai ser chamada de déjà vu, justamente porque você vai ver e ter as referências de todas as edições anteriores. E ainda na semana passada, o Hopi Hari começou a postar um jogo lá no Twitter deles para que as pessoas pudessem adivinhar aí qual seria o tema, né? Eles fizeram um joguinho tipo uma forca, foi liberando algumas letras para fazer a conexão da palavra. Eu confesso que eu não tenho muita paciência de ir atrás, assim, dessas vezes. Acho que a gente não tem tempo também, viu? Na verdade, eu também sou péssimo para essas coisas, gente. Mas tem gente que é muito inteligente, que foi lá desviando, que é bem legal. Mas claro que, por ser uma Hora do Horror 20 anos, tem, mesmo assim, tem uma trama que conecta tudo isso, né? Tem uma narrativa ali do evento mesmo. E a história que conecta tudo isso vem de uma criatura chamada Vidutus. Este ser híbrido e mitológico é resgatado de lendas antigas, ora como a personificação das trevas, ora como o espírito justiceiro. Ambos papéis dessa criatura se ligam aos sentimentos que esta Hora do Horror quer despertar ao chamar-se déjà vu. Vidutus funde passado e presente, e nesta confusão de memórias, sejam elas reais ou meras ilusões da mente humana, faz com que momentos tenebrosos voltem à tona. Então é essa criatura que traz à tona aí todas as edições que já rolaram na Hora do Horror e estarão presentes aí no tema desse ano. Então essa Hora do Horror começa no dia 3 de setembro e ela acontece até o dia 28 de novembro, e o parque vai funcionar sextas, sábados e domingos. Mas fiquem atentos ao calendário do parque, porque às vezes eles colocam uma quinta-feira se a demanda pelo evento está muito alta. Às vezes eles prorrogam o evento também. Também, então fica de olho lá, porque eles sempre informam. E só para vocês entenderem o formato dessa edição, vou até voltar um pouquinho no tempo. Por conta da pandemia, o Hopi Hari teve que mudar e toda a formulação de como era a Hora do Horror. Teve aquela primeira edição que era de carro, que era o Horror Drive Tour, mas esse formato não foi mais repetido. E no mesmo ano teve outra edição da Hora do Horror, só que aí foi num formato diferente e não era mais de carro. Você fazia o percurso todo a pé, quase que por todo o parque também. Já com os brinquedos funcionando e esse ano de 2021 não vai ter nada de carro. É 100% a pé, com o parque funcionando normalmente. A gente está explicando isso aqui de novo, porque em nossas redes sociais tem muita gente que perguntou se ia ser de carro. Então já deixa, tira essa dúvida de vocês. Eu vi bastante gente se questionando também, falando por que o parque não volta com o palco, com a balada, com os labirintes fechados. Infelizmente, eles não podem voltar mesmo por conta das medidas sanitárias também e por conta da situação que a gente ainda está passando com a pandemia. Infelizmente, mas é por isso então que a gente vai ter um caminho único grande, como foi no passado. Ele vai começar em Wild West e ele vai terminar em Ariba Biba, atrás lá do Palácio de Ariba Biba. Então é mais ou menos um quilômetro de extensão. E aí nesse caminho vão ter diversas temáticas, diversos monstros e cada uma etapa diferente dentro desse mesmo caminho. Mas a edição desse ano ainda vai ter umas diferenças em relação ao ano passado. Então fica até o final desse vídeo para vocês verem o que vem por aí que a gente vai explicar para vocês. E a edição desse ano promete ser quatro vezes maior do que a do ano passado. Inclusive, vários elementos temáticos começaram a ser instalados em agosto. Acho que no início de agosto, mais ou menos. Desde o começo desse mês aqui, você pega justamente o caminho que vai ser feito. Já está cheio de tematização. Os visitantes ali estão andando pelo meio de tudo isso. Tendo alguns spoilers, né? Alguns spoilers ali, o que revela bastante coisa para a gente até do que veremos dessas 20 edições. Bom, e quais edições estarão presentes na comemoração dos 20 anos da Hora do Horror? E nós questionamos o parque e eles falaram que todas as edições estarão presentes com alguma referência ali pelo percurso. Sim, e o legal é que vão ter portais no meio desse caminho que a gente citou. Então você começa ali por 2002, né? O medo nunca foi tão real. Aí vai seguindo em 2003, 2004, 2005, que foi... Eu vou até pegar aqui porque eu não lembro de cabeça. Aqui em 2005 foi os quatro elementos, depois sobre o domínio das sombras em 2006. E assim vai indo. Vai ter epidemias, que foi uma das melhores. Foi muito legal, sim. Loja de brinquedos, Cidade dos Esquecidos, Circo, Circo dos Horrores. Vai ter também as mais recentes, como o Dark Christmas, a Sacrifício. Então assim, a gente realmente vai ter tudo no caminho inteiro. Eu só não sei como eles vão representar tudo, né? Porque há tanta edição que existe, fica até na dúvida. Mas eu já achei legal porque os porticos lá estão bem robustos, né? Colocando o ano da edição e tal. Isso eu achei bem legal porque ano passado, quando teve o Natal Macabro, você sentia a diferença de temática quando você passava de um tema para outro dentro desse caminho. Mas você ficava até um pouco perdido, digamos assim. Mas esse ano, como tem esses portais, você vai entender onde você está e o ano da Hora do Horror que vai estar representando. É até legal que a gente presta mais atenção nas referências, né? Para lembrar das edições. Vou fazer questão de ir até mais devagar, porque às vezes você vai naquela ansiedade, todo mundo está indo correndo assim. Aí mais devagar para ir reparando em cada elemento. E a gente vai colocar algumas imagens aí na tela para vocês verem que foram para pessoas assim inscritas que estavam indo e mandavam fotos para a gente. Chegaram algumas fotos também. E tem muito elemento pelo caminho inteiro. Uma coisa que eu achei legal, o caminho do lago ali, né, Fábio? Um pouquinho antes ali, onde você desce de vez em vez, depois do Evolution, sempre ficava meio vazio, lembra? Que era mais monstro. E esse ano está com bastante temática por ali e lembrando que durante a noite vai ficar ainda mais bonito por conta da iluminação, né? E eu lembro também que ano passado uma coisa muito legal que eles fizeram foi o som. Principalmente ali no começo de Wild West tinha um barulho de vento. Eu espero que eles repitam esse negócio com o som, porque ficou muito imersivo. Ficou mesmo. Então veremos personagens super famosos de várias edições, na verdade de todas as edições que tiveram no Hopi Hari, né? Para você que tem medo de palhaço, por exemplo, eles estarão presentes, porque o Hopi Hari já deu alguns spoilers também. Nos banners de divulgação, as fotos já tem os palhaços, já tem as bruxas também do ano retrasado 2018, na verdade. Sim. Então assim, vai ter tudo. Então já se prepara aí para quem tem medo. A gente até fala dos palhaços, porque juro, gente, tem muita gente que tem medo, fobia, na verdade, né? Verdade. E vem no nosso Instagram comentar assim, vai ter palhaço esse ano? Então a gente até avisa, vai ter palhaço. Então se você tem esse medo, já vai saber. Só para lembrar, mesmo que você tenha medo, os monstros não vão tocar em vocês e nem podem ter medo por causa da pandemia, né? É, claro. Eles só chegam um pouco mais perto e às vezes assim, isso só de chegar mais perto o povo já sai correndo, tem muito medo. E outra coisa legal também, porque a fachada lá do parque, a entrada ali, ela também estará toda tematizada ali, como já vem acontecendo nas outras edições. Eu acho legal que aí você já fica naquele clima, né? De que tem algo diferente no parque. Inclusive o parque cita que o dragão da edição de 2013 era uma vez, ele estará presente na temática lá na entrada do parque. E qual será o diferencial que vai ter nessa edição da Hora do Horror que a gente citou lá no começo do vídeo? Vai ser um novo show. Sabe no salão ali em Wild West que tem o Forasteiro? Então, o Forasteiro não vai ser exibido durante a Hora do Horror. Vai ser um show que vai relembrar as outras edições da Hora do Horror contando uma história diferente, mas focado na trilha sonora das edições. Então, vão colocar músicas famosas. Ele vai ser o Horror Live Show e a história vai ser de um casal de vampiros que aí vão ter interações com outros grupos de monstros e aí vai se desenrolar a história. Achei bem diferente, né? Legal. Eu achei legal porque, por exemplo, para quem sentir falta de um show de abertura e encerramento, claro que não substitui o palco, aquela energia toda. Mas pelo menos é alguma coisa, né? Você já tem algo diferente em relação ao ano passado. E além desse show, também terá um show para as crianças, para os menorzinhos. Ele vai acontecer no teatro Clap Clap e a personagem, a bruxa Haricadabra, ela estará nesse show, só que eles ainda não contaram se esse show vai ter uma ligação com o tema da Hora do Horror ou se vai ser só um show separado mesmo, só com a história desses personagens. E além desse show infantil, também vai ter sessões de fotos. Esses personagens mais infantis vão também estar pelo parque, pelas áreas que não é o caminho da Hora do Horror, então nas áreas de mistério, em fantasia e Caminho da Monde. E também vai ter sessões de fotos. Então, assim, é legal que pelo menos para quem tem medo e também para os pequenos vai ter uma alternativa se eles não forem no caminho principal. Bem aquela coisa Halloween, né? E aí o caminho, gente, a Hora do Horror comum aí, digamos, ela vai começar das seis e meia da tarde e vai até às oito e meia da noite também para vocês programarem nesses horários. Então esse será o formato da edição da Hora do Horror 20 anos, que vai acontecer aí já logo no começo de setembro, eu acho. Três de setembro. Três de setembro. Isso, já tinha esquecido a data. Então esse será o formato e a gente recebe muitas dúvidas de vocês e a principal delas é se os monstros estarão espalhados pelo parque, por exemplo. E não, eles estarão somente concentrados dentro desse percurso. Como foi ano passado, não tinha monstro fora, tá? Então aí pelo menos quem tem medo, se for só se divertir no parque, você pode ficar fora desse percurso. É só não entrar lá que aí você não vai ver monstro nenhum. Um pouco difícil, mas dá para fazer isso sim. Dá para fazer. E a segunda dúvida que a gente mais recebe é se você pode repetir esse caminho quantas vezes quiser. A resposta é sim. Você pode entrar, sair 20 vezes se você conseguir. A única questão é que você vai ter que sair lá em Aríbaba e mandar todo o parque de novo até lá perto da torre e entrar de novo no caminho. É um caminho longo, gente. Acho que umas duas vezes. Para mim, pelo menos já está ótimo. A gente quando fez, claro que a gente vai gravando, mas a gente fez normalmente a gente conseguiu duas, no máximo três vezes, porque realmente é longo. Acho que dava uns 20 minutos aí de trajeto inteiro. Pelo menos para você prestar atenção também, né? Claro, se você for correndo, você faz em memes, mas aí você perde muito detalhe. Imaginem como se ele fosse um labirinto gigante, só que aí a céu aberto. Então aí raramente tinha fila para entrar também, né? Normalmente era um fluxo contínuo, tem razão. Como é uma área muito grande, eles também acabam colocando bastante monstro. Então vai que vai. Pelo menos as vezes que a gente foi que já estava cheio o parque, não estava com fila para entrar, não. E outra dúvida é se a hora do horror já está inclusa no passaporte. A resposta é sim, já está inclusa esse trajeto, não é pago à parte, entendeu? Você se diverte lá no parque o dia inteiro, curte o evento também durante a noite. E muita gente também questionou sobre o nosso cupom de desconto para a edição da Hora do Horror desse ano. E gente, a gente está correndo atrás da negociação. Infelizmente ainda não saiu, mas assim que sair a gente vai divulgar tanto aqui no canal como também lá no nosso Instagram, que é arroba RappFanBR. Não percam então. A gente costuma vir lá em todas as redes sociais, mas é principal lá no Instagram. E outra coisa, a gente também vai na Hora do Horror cobrir o evento e mostrar para vocês lá pessoalmente. Fica bem atento, então se inscreve e não esqueçam, tá bom? Então gente, é isso. Como veremos aí essa Hora do Horror déjà vu. E assim, eu confesso que eu gostei muito desse novo formato. É claro que eles foram forçados a fazer isso por causa da pandemia, para se adaptar, para poder operar. Mas eu gostei bastante porque acho que deu um fôlego. Eu gostei bastante também, de verdade. Nossos amigos também, a Aurelia também curtiu muito isso, que foi diferente. Quem sabe aí nas próximas edições, quando as coisas voltarem ao normal, volte a balada, volte os abrindos fechados e também esse percurso aberto. Aí eu acho que poderiam fazer um híbrido. Acho que podiam deixar sempre esse caminho aí, mas de repente fechar mais ele. E no meio do caminho, alguns labirintos, entendeu? Seria muito legal no meio do caminho, você entrar num lugar fechado, depois abrir e aí a balada num canto mais isolado. Porque eu gostei, porque antes você perde um pouco da imersão. Você saia de um labirinto, via um palco cheio de gente tocando uma balada e entrava no outro, você perdia a imersão. Exato. No caminho, você não perde a imersão. Então, de repente, podia ser um híbrido, né? É, Hopi Hari, fica atento aí. Fica a sugestão e comenta aí o que vocês gostaram. Se vocês gostam mais do formato antigo, se vocês gostam do novo ou queriam um híbrido aí, como a gente acabou de citar aqui. Legal, é verdade. A gente quer ler o comentário de vocês, então comenta aí bastante. Se gostou desse vídeo, é muito importante também que vocês compartilhem ele, compartilhe com os amigos que gostam do evento, os parentes, joga no WhatsApp para todo mundo assistir. E não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal também, gente. E aqui no final estão aparecendo os nossos membros. Se de repente você quer ser um membro também apoiando aqui o nosso canal, só ver o link aqui na descrição, tá bom? Então, beijão para vocês e até o próximo vídeo na quinta-feira. Até a próxima.